Olá, me chamo a Vitória da Silveira Pacheco e hoje eu vou apresentar uma aula sobre gametogênese masculina para ensino médio. Então, a gametogênese é o processo de formação e desenvolvimento de gametas. Os gametas são as células reprodutivas sexuais. No homem, o gameta que vai ser liberado é o espermatozoide, que é produzido no interior dos testículos. Na mulher, o gameta liberado é o ovo, que é produzido no interior do ovário. No homem, esse processo de gametogênese é chamado de espermatogênese e na mulher é chamado de oogênese. Então, a espermatogênese é um processo que vai ocorrer desde o início da puberdade até a morte do indivíduo. Os testículos, que estão localizados na bolsa escrotal, aqui nessa região que eu estou apontando no mouse, vão secretar o hormônio sexual chamado de testosterona. E as células que são responsáveis por esse processo são chamadas de células de Leiding. A testosterona vai promover a espermatogênese, assim como o aumento dos órgãos reprodutores. Além disso, também vai promover o aparecimento de características sexuais secundárias masculinas, como, por exemplo, voz grave, pelos no corpo e rosto, entre outras características. O desenvolvimento inicial dos testículos vai se dar no período embrionário. Para que isso aconteça, é necessária a lançagem do gene SRY, ligado ao cromossomo Y, para que essa genitália vá se diferenciar em testículo, visto que até então não existe diferenciação de sexo. Isso ocorre mais ou menos entre a sexta e oitava semana de gestação. As células dos testículos estão organizadas em torno dos túbulos seminíferos, onde os espermatozoides são produzidos. Aqui nessa imagem, a gente tem um testículo em corte e uma ampliação para um corte esquemático de túbulo seminífero. Nesse corte, nós podemos observar todas as células que compõem o processo de espermatogênese. Nesse corte histológico de testículo de camondongo, a gente pode observar os túbulos seminíferos com o epitélio germinativo, a túnica própria, que é o tecido conjuntivo ao redor dos túbulos, e no entorno, o tecido intersticial entre eles. Nesse tecido intersticial, estão presentes as células de Leilig, que são as células secretoras de testosterona. Aqui na borda dessa imagem do túbulo, nós podemos perceber as espermatogônias, que são as células que vão iniciar o processo de espermatogênese. Aqui no lúmen do túbulo, nós podemos perceber os espermatozoides já desenvolvidos. Seguindo com o desenvolvimento do testículo, é importante salientar que por testículo, há cerca de 600 a 1.200 túbulos seminíferos. Ao redor desses túbulos seminíferos, estão as células de Certo, como a gente pode observar aqui nesse corte histológico, onde eu estou apontando com o mouse. Essas células são responsáveis pela nutrição e pela sustentação das células da linhagem germinativa, no caso, as espermatogônias. Aqui nessa outra imagem, nós temos um corte de testículo de camundongo adulto, com os túbulos seminíferos e, entre eles, o tecido intersticial, com a célula de Leilig. Para que a espermatogênese possa correr, a temperatura deve ser de 34 a 35 graus. Não é à toa que os testículos estão localizados em uma bolsa de pele, fora da cavidade abdominal. Essa bolsa de pele é o saco escrotal, como a gente pode observar aqui nessa outra imagem, visto que a temperatura do nosso corpo é de 36,5 graus. Agora, nós vamos dar seguimento à nossa aula, falando sobre as fases da espermatogênese. No homem, a espermatogênese dura mais ou menos 64 dias. A mitose das espermatogônias leva 16 dias. A primeira meiose, 24 dias. A segunda meiose leva 8 horas. E a espermatogênese leva 24 dias. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, o processo da espermatogênese é composto por 4 fases. As células da linhagem germinativa que irão iniciar a primeira fase são chamadas de espermatogônias, como a gente pode observar aqui. A primeira fase da espermatogênese começa com a fase proliferativa. As espermatogônias vão iniciar o processo. Elas são células diploides, ou seja, elas possuem 46 pares de cromossomos. Essa fase vai ter início na puberdade. As espermatogônias possuem dois tipos, a do tipo A e as do tipo B. As do tipo A são células-tronco, são uma reserva. Através de mitoses, essas células primordiais vão se perpetuar até a morte do indivíduo. As do tipo B são os espermatócitos primários. Eles são diploides e descendentes das mitoses vão continuar o processo de espermatogênese. É importante também nós comentarmos sobre as células de Sertor. Elas são fundamentais para a nutrição e sustentação das espermatogônias. Continuando, a segunda fase da espermatogênese é a fase de crescimento, na qual os espermatócitos primários, como a gente pode ver aqui nesse esquema, irão aumentar de tamanho, se diferenciar e se tornar os espermatócitos secundários. Esse processo é a primeira divisão meiótica, que vai gerar duas novas células, haploides, ou seja, com 23 cromossomos. A terceira fase da espermatogênese é a fase de maturação, na qual, após a segunda divisão meiótica, os dois espermatócitos secundários irão originar quatro espermatides haploides, com 23 cromossomos cada. Então, finalmente, chegamos na última fase da espermatogênese, ela chamada de espermiogênese, na qual as espermátides serão convertidas em espermatozoides ao perderem seu citoplasma. Aqui, podemos perceber a espermátide com o complexo de Golgi. As vesículas desse complexo de Golgi irão se achatar sobre o núcleo, formando o acrossomo. Aqui, na nossa imagem, podemos perceber este processo. O acrossomo está na extremidade anterior dos espermatozoides. Este acrossomo possui enzimas que irão perfurar as membranas do oócito no momento da fecundação. Já as mitocôndrias, que estão localizadas entre a cabeça e o flagelo, como mostra aqui a imagem, elas vão migrar junto com o flagelo para formar a peça intermediária do espermatozoide. Após, os centríolos também vão migrar para a parte posterior do núcleo, formando, assim, a cauda do espermatozoide. Após a fase da espermiogênese, o espermatozoide vai ser liberado no interior do túbulo seminífero. Para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre os fatores que afetam a espermatozogênese. Entre eles estão a temperatura testicular elevada, acima de 35 graus, produzida por febre, roupa apertada, sedentarismo, banhos de sauna, varicocele e criptorquidia. Também pode ser trauma físico do testículo, além de doenças como cachumba, HIV, ranceníase, cirrose hepática e doenças renais. Deficiência calórica e ou nutricional de vitaminas A, B, E e C, entre outras. Radioterapia e quimioterapia. Uso de hormônios anabolizantes e corticosteroides. Consumo de drogas como álcool, cigarro, maconha e opioides. E também exposição a poluentes ambientais, como chumbo e pesticidas. Com o envelhecimento, o homem sofre um declínio na síntese de testosterona. Isso pode afetar a produção de espermatozoides, a secreção das glândulas sexuais, a ereção e o desejo sexual. Uma última informação importante. As células de Leitig. Elas são células intersticiais do testículo, que sob influência do hormônio luteinizante, vão secretar a testosterona, que juntamente com o hormônio folículoestimulante, vão atuar nas células dos túbulos seminíferos, estimulando o processo da espermatogênese. Outra informação importante sobre a célula de Leitig é que ela produz estrógeno a partir da testosterona, ou de seu precursor, androstenediona, através da enzima aromatase. Esse estrógeno vai inibir a proliferação dos precursores da célula de Leitig. Então é isso. Finalizamos a nossa aula por aqui e até a próxima.